Uma pandemia com desdobramentos tão graves não se enfrenta sozinho. Com linhas especiais, o Banestes já disponibilizou aos capixabas mais de 230 milhões de reais em mais de 6.500 operações apenas durante a crise da Covid-19. Em 2020, no total, o Banestes já destinou quase 2 bilhões de reais para clientes de grandes empresas e pequenos negócios. Nos momentos difíceis, o banco que está ao lado dos capixabas é o Banestes. Crescemos juntos! Tchau!